E aí pessoal, tudo bem? Caio Nara trazendo mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, antes desse vídeo começar, se você é novo no meu canal, já se inscreve aqui, não demora nem um segundo. E também já deixa seu like nesse vídeo, porque mano, como vocês estão vendo pelo título de hoje, esse vídeo, cara, vai ser muito, muito pesado. É um vídeo que a maioria das pessoas que estão inscritas aqui no meu canal, estavam esperando já há muito tempo, eu acho que o último que eu fiz foi há oito meses atrás. E todo mundo, cara, me mandava mensagem no Instagram pedindo pra eu gravar esse vídeo. Caio, gravo o Uber, gravo o Uber com o Aventador, né, que é o meu último carro. E cara, faz muito tempo que eu não gravei esse vídeo e eu tava devendo esse vídeo pra vocês. Então hoje é o grande dia, hoje é o dia que a gente vai gravar o Uber com a Lamborghini Aventador, beleza? Beleza? Muitos de vocês são fissurados nesse vídeo aí. E na verdade, acho que a maioria de vocês conheceram o meu canal através desse vídeo, né? Porque foi um vídeo assim, foram vários vídeos, na verdade, que tiveram muitas visualizações e que deu muito certo. Então, cara, é um vídeo que dá muito trabalho, mas vale a pena gravar pra vocês. E cara, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, eu vou sair daqui a pouco, né, o horário é um pouco de almoço, porque eu acho que agora não tem... É um pouco cedo, não vai ter tanto movimento. Então, eu já vou deixar as coisas arrumadas. Vou mostrar pra vocês o adesivo da Uber que eu vou colocar no carro. Só que tem um porém. Nesse vídeo da Uber, a Vitória não vai atrás, né? Porque no outro, ela ia no carro atrás. E eu tinha alguém pra ficar filmando, né? Tipo, pra ela dirigir e ficar filmando na parte de trás. Só que a gente tá só aqui, só tá eu e ela. Então, não vai ter como ela ir dirigindo atrás e filmar ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu só vou gravar pra vocês a reação de dentro do carro. Eu peço desculpas por isso, mas pros próximos Ubers aí, eu vou conseguir gente pra poder filmar da parte de trás. Se vocês gostam de não ter, tipo, dois anos. Mas, enfim. Vou filmar pra vocês agora. E, cara, eu acho que esse Uber vai ser especial porque também... Porque a Lamborghini tá envelopada, né? Vocês já viram aí que a Lamborghini tá envelopada de roxo. Coloquei um roxo nesse carro e ficou sensacional. Então, vai ser ainda mais legal porque, cara, tá chamando mais atenção que antes, entendeu? Então, as pessoas vão ficar tipo, caraca, velho, uma Lamborghini roxa. Então, vamos lá. Sem mais enrolação, vou gravar pra vocês ajeitando tudo dentro do carro. Olha só, é isso aqui que a gente vai colocar lá dentro do carro, tá? Pra indicar que eu sou Uber. Você coloca isso aqui no vidro e você liga isso aqui, ó. E ele brilha. Então, eu vou colocar isso lá no carro agora. Meu Deus do céu, galera. Olha só esse carro aqui. Como é lindo, cara. Nossa, essa cor ficou mais sensacional ainda. Ele no sol, na verdade, ele brilha, né? Tá meio sujo o carro. Mas ele no sol, eu acho mais bonito do que assim agora porque tá na sombra. Ele parece meio que um azul escuro na sombra. Mas, cara, vamos lá. Olha só, eu tô com o negócio do Uber aqui. E eu vou usar também, galera, como vocês já sabem, a conta do meu amigo pra poder fazer de Uber. Eu vou colocar essa parada aqui, ó. Você já sabe de tudo. Vai ficar bem aqui. Eu vou ligar isso aqui, aqui atrás. E aí, já vou estar pronto pra gravar as reações pra vocês, tá? Eu vou ajeitar agora aqui a conta do meu amigo. Vou deixar ele parado pra poder procurar as pessoas, né? Os passageiros. E, cara, já deixa o like nesse vídeo. É um vídeo que dá muito trabalho. Mas vale a pena gravar pra vocês. Então, é isso. Volto com vocês já quando estiver na rua. Vambora! Então, galera, é o seguinte. Eu já tô aqui, velho, procurando as pessoas, os passageiros, tá? Eu tô em uma área aqui da minha cidade que, tipo, é um pouco mais movimentada. Porque não adianta ir pra área que, tipo, você não tem tanto movimento, né? Que você não vai encontrar passageiros tão fácil. Então, eu perguntei do meu amigo e ele disse que essa área aqui é um pouco mais movimentada do que as outras. Então, foi por isso que eu decidi fazer por aqui, tá bom? Já tá ligado aqui o aplicativo rodando pra procurar os passageiros. E eu vou ficar rodando aqui, mano. Vou ficar rodando. Tem vários restaurantes. Tem supermercado. Tem prédios ao redor. Então, vamos lá que a gente vai conseguir pegar a primeira reação, mano. E vai ser muito top. Eu tô muito ansioso, cara, pra esse vídeo. E eu sei que vocês estavam esperando por muito tempo. Cara, e essa cor aqui, todo mundo tá olhando mais do que o normal, velho. Já chamava atenção e eu consegui fazer um envelopamento em que as pessoas curtem ainda mais o carro, sabe? Então, é isso. Vamos lá. Assim que eu achar primeiro, eu já volto com vocês. Galera, acabei de achar aqui um passageiro. Eu tô aceitando. E tá exatamente a três minutos aqui de mim. Vamos lá. O nome é uma mulher. É Jéssica. Cara, depois de 15 minutos aqui rodando, pensei que ia ser bem fácil, mas não foi um pouco fácil, não, velho. Olha só a lamba. Como que eu já tava pra colocar aqui no modo esporte. Olha só, rapaz. Meu Deus do céu, mano. Tá dizendo que ela tá agora a dois minutos daqui. Eu acho que é em algum restaurante. Eu não sei o que que é esse lugar. Mas a gente tá chegando. Vamos lá pra primeira reação. Espero que dê certo, mano. Caraca, velho. Toda vez eu fico nervoso, mano. Não tem gente. Olha só a lamba, velho. Ué, onde que é? Acho que é por aqui, velho. Eu não tô vendo ninguém, mano. Eu não tô vendo ninguém. Calma aí, calma aí. Ah, tô vendo aqui. Ei, Jéssica. Eu sou o Uber driver. Você só pediu um Uber? Sim, é o Speed. Eu pensei que é um Honda. Sim, porque eu mudou a car essa noite e eu esqueci de ir para o Uber. Mas é eu. Você pode vir. Ok. Eu vou abrir a porta para você. Calma aí. Tem você. Olha a roupa, ok? É muito baixo. Olha a roupa. Tem você. Sim, então você pode abrir a roupa e abrir a roupa. Ok. Você está? Sim, é. Jéssica, né? Sim. Eu vejo seu nome aqui, sim. Oh, meu Deus. Ok. É um Uber diferente. É um Uber especial. Oh, sim. Claro. É, tipo... Isso é louco. Você já foi em um carro assim? Não. Não? Deixa eu te perguntar primeiro. Você se preocupa se eu te gravar? Porque eu estou gravando um vídeo para o YouTube. Você se preocupa? Claro. Sim. Posso ver o meu Instagram? Yeah, go ahead. Follow me on Instagram. IDK underscore Jessica. Yeah, that's great. Então, galera. Olha aí. Ela já botou o Instagram dela. Já vão lá e sigam ela. I'm doing like a video for YouTube where I pretend to be an Uber for a day. So, I just get like to record people's reactions and how they're going to react to the car. And I actually just got this car wrapped. It's crazy color. So, yeah. That is big. Yeah, you're being a part of the video. Oh, my God. I'm famous. Oh, my God. Have you been in a fast car like that? Or what's the fastest car you've ever been in? Uh, I don't know. Maybe like a Corvette. Like a Corvette? Oh, this is way much faster than a Corvette. Yeah, I can imagine. These stars are so cool. I look like a Belém. It's really different, actually. So, you might for go a little bit faster so you can see like how fast the car is. Okay, let's go. Yeah. Let me see. Let me put it right here. Just so you can hear this stuff. Oh, my God. I didn't even go that fast. You didn't? Yeah, no. All the way, no. Yeah. So, we can go faster? And actually, you're my first passenger for today. Oh, my God. Really? Yeah, you're the first passenger for today. Yes. You feel so special. Wow. Let's go one more time. Okay. Oh, my God. It's fast, right? Yes. I feel like I'm at Disney. Oh, my God. It's like a roller coaster, right? Like the feeling. The feeling, yeah, it's like adrenaline is crazy. It feels great. Oh, my God. And you live like close here? Yeah. Or are you just like, yeah? I live like, we're going back to my house now. That's fine. So, I live in this area. Do you? Yeah, I live like 15 minutes from here. It's like really close. Okay. And you're like, what was the place for? What was that? Munchies. Oh, okay. It's like ice cream. Yeah. Oh, it's nice. Yeah. My favorite ice cream is from Cold Stone. Really? I love it. Which flavor? Like the banana and strawberry flavor with like Oreo cookies. Oh, I love Oreo. That sounds good. Yeah. Yeah. Let me eat that one. So, that wrap in the sun, it's really, really nice. I know. It like shines and it's perfect. Do people ever like take pictures? Yeah, a lot. A lot. When I'm like driving the car around, a lot of attention. Yeah, a lot of attention. What? Get out of this one. Let's go. Yeah, go ahead. Okay. Okay, are we ready? Yeah. Okay. That's crazy. I bet that this will be the fastest car you've ever been in. Oh, yeah. Yeah, for sure. Yeah, for sure. Definitely. I feel like we're going to like take off. Yeah. It's really different. It's really different. And every time, because this video I'm recording like with many different cars that I had before. And every time it's crazy because people, there are like some passengers that they've never been in a car like that. Yeah. So they're like really, really impressed, you know? Really? So, yeah. Yeah, I mean, I'm impressed. You like it? I do. It's a different Uber, right? Oh. You won't ever forget. Yeah. I need this Uber all the time. It's my favorite Uber. The best Uber ride. Yeah. The purple is great. You like the purple? It's like royal purple. Yeah. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful, yeah. And I actually wrapped my other car in the same wrap. So, both cars are like matching. Really? Yeah. Both cars are like matching. That's so cute. Yeah. Oh, so we're almost there, like two minutes from your location. Yeah, we are. Yeah. I thought that. Yeah, but remember to bring me five stars. Oh, yeah. Yeah, I don't have a lot. Ten stars. Yeah, ten stars. All I know, the passengers, they always put like five stars and they always say it's like oh, it's the best Uber I've ever, you too, it's amazing. Definitely. I mean, it's such a good experience, right? Yeah, it's great to be on a car like that. Especially, like, I wasn't, it was so random and I was like, okay, shit, let's do it. Let's go one more time, oh, let's dive. Hang on. You never get used to it. You don't. It's just beautiful. Oh my god. I love it. I love it. I love it. Here we are. Here we are. Right over here. Light up. Light over there. Gosh. The car is so low, so you've got to watch out. Yeah. It's low. So, right over here. Yeah, right here. Yeah. Do you want to come inside and get a drink or something? Oh, I would love it, but I can't. I just got to like continue recording, but thank you. Thank you for inviting me. Can I have your number? Yeah, yeah, that's fine. I can put that for you. Okay. Yeah. We can go out the other day and do something. Yeah, that would be fun. Yeah. Do that. There we go. There is it. Thank you. No, I thank you. Thank you so much. It was nice to meet you. Have a nice day, okay? Thank you. Let me open for you. Let me open for you. Awesome. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Have a nice day. Okay. Thank you. Well, that's what was missing, guys. Let me see if she left. The girl just asked my number here. I knew she was going to ask. I knew, man. I was waiting. I was waiting. But she asked my number. In fact, she asked if I wanted to enter her apartment. She asked if I wanted to go up. And then I said not. That I was the culpado. That I had to continue recording. And I didn't go. But, man. I noticed that she was tired. I noticed that she was tired. So, man. We had our first reaction. The first reaction. It was a success. I gave my number to her. The Victoria will be mad after this video. But relax. It's just for the video. It's just for the video. It's just for the video. And... I don't know. I didn't know. I didn't know. I didn't know. But, guys. We're going to go to the next reaction. Guys. I found another person here. I'm going to take care of. I'm going to take care of. I'm going to take care of. It's 5 minutes. It's here, man. It's in a place that I already... It's like... It's not a bad place. It's a place of coffee. I already ate. I'm going to take care of. But, anyway. I'm going to get there. I'm going to go. 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 I think I'm going to go. I'm going to go. I'm going to take care of. Then I'm going to go. Now to the next reaction. Mano. Mano. Cara. I'm really happy to take care of you guys. Sério. It's really cool. Mano. I can see how come from the first passenger. Like, for some people, it's first time to get rid of a car. It's very good. Você vê a felicidade das pessoas, tipo a outra menina filmou, sabe? Então é bem bacana isso, mano. Então vamos lá buscar aqui a segunda pessoa. Ó, tô chegando. Tô chegando. Cadê a pessoa? Não tô vendo. Mano, a pessoa acaba nem reconhecendo o carro, vai. Cadê a pessoa? Acho que tá ali, ó. Calma aí, deixa eu ver. Ei, Jacqui? Ei, eu sou o Uber de hoje. Sorry, eu sou o Uber de hoje, você é Jacqui, certo? Sim, eu sou o Uber de hoje. Mas é o carro, né? Sim, porque eu só tenho esse carro hoje, eu esqueci de colocar na app, mas isso é o carro. Sim, eu vou abrir para você, deixa eu ver. Eu vou abrir para você, ok? Olha, eu vou abrir para você. Vou abrir para você. Vou abrir para você. Sim, eu vou abrir para você. Sim. Porque o carro que você viu foi como a Blue Honda, certo? Sim. 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 Can I take my mask off? Can I take my mask off? Yeah, you can take it, yeah, no problem. Yeah, and it's really hot outside, right? Yeah. Oh my god. It's in the shade and that guy was looking at me. Oh, really? Yeah, he was on the phone. Yeah, so today I'm just like recording a reaction video where I pretend to be an Uber for a day with this car, so I can like record people's reactions in the car, you know, since it's like their first time. And I bet this is the first time you've been in a car like that, right? Not really. Not really? No, but I haven't been fast in this car, but I've been slow. Oh, okay, yeah. Yeah, because it's really nice when I record like some people's reaction when it's their first time. So they're like really impressed and they want me to go fast. By the way, can I go a little bit faster? Yeah, I do. Okay. I like the feeling though. Oh, you like it? Yeah. I can actually change colors. Really? I can put the color I want, yeah. But it's better to see at night, like during the day, no. Yeah, of course. But I can put like red, I can put like purple to match the car, you know. Yeah, it's really nice. It's different. Yeah. Yeah. So you're going to CVS, right? Yeah. I see here. Okay. Let me just make a U-turn. What's the fastest car you've ever been into? Like a fast car? That's it. Oh, really? That's the only car in it. Oh, okay. Like fast cars. Yeah. Okay. That's nice. Yeah, that's nice. Let me make a U-turn. Yeah. It's a nice color. It's a nice color, right? Actually, it just got wrapped. The original color is like red. And then I just put that wrapped like three days ago. Oh. Yeah. It's a really nice grab. I don't know why. It's really nice. Okay, here we go. It's a lot faster than I thought. Yeah. It's really fast, right? Yeah. Yeah. And smooth. And smooth, yes. So this car, it has like 820 horsepower. Yeah. Yeah. It originally comes with 750, but I tune it and I put exhaust and a lot of modifications and it's like 820. It's crazy crazy. I'm going to pretend I know what you're saying. I don't know any of the stars on it. I just like... It's really fast. Just like that. It's really fast. Okay. Yeah. It's fun. And the other cool thing about the car is like this sound. It's really nice. Yeah. I love like... Yeah. So I recorded like other videos with other cars, but I also pretend like to be an Uber, but with like different cars, you know? Yeah. So people were just like crazy as well. Yeah. What other cars have you? I used like a Ferrari. I had a Ferrari, a McLaren that the doors open like up like this one. The other one was orange Huracan, orange Lambo. And yeah, I think that was the cars I used. Yeah. I thought you were just going to be a normal Uber driver. Yeah. Five stars. I bet this is the best Uber you ever get. Yeah. Remember me to rate five stars. That would help me a lot. Definitely. Yeah. Every time I was like, oh, give me like five stars because I know this is the best Uber you've ever been into. Yeah. People always give me like five stars. I've been in an Uber once that had like a fish tank. Oh really? Yeah. It was weird. A fish tanking a ball? It was just chilling like in the side. Where was it? It was like a fish ball kind of. It was just like hanging behind the front seat. Oh my God. I was just staring at it. It was after the club. I was drunk. Yeah. Yeah. That's really different. I thought it was normal. Yeah. That's really different because you don't see it like that. Oh my God. It was just amazing. And was it big or no? It was just like this big. Oh really? Yeah. Oh my God. Yeah. Yeah. But this is like a good experience. Like you know for some people. Yeah. They want to be in a car like that. You know just to see how it is. So it's actually like a really good experience. Yeah. Oh you were in that cafe right there? Yeah. Yeah I love that place. Yeah. I've been there I think only like two times. But I really love the food there. Yeah. It's amazing. So we're here. Oh we're pulling off the CVS. And people outside they just get crazy with the car. Like reactions. Really? Yeah. I feel like people are staring. Yeah. All the time. All the time. Yeah. When they see the car. Don't be shy. Go fast. Yeah. When they see the car it's always like that. Okay. Let me pull up right here. Yeah. Nice to meet you Jackie. Thank you so much. And you have a nice day okay? You too. Let me pull it right here. Yeah. Just watch your head okay? Let me open for you right here. Okay. Oh my god. Yeah. There you go. Watch your head. Yeah. Thank you. Have a nice day. Yeah you can pull it. Close it. Man. Argh. 块.' Kath misoicou. ThanosAA. Wow. Oh my God. It was too late. Stop moving. Get the car. I love a quick. I shouldn't see a quick. A lot of also. More than in the wantsrop. You can see a bit. There you got crazy. So. It's a way for you. concluída aí com sucesso nossa, velho, tô muito feliz tô muito feliz, tô muito feliz e conseguimos mais uma vamos pra, pra, acho que é a terceira é a terceira reação agora e é isso, cara se você já estiver gostando, já deixa seu like aqui embaixo, eita segura cara, galera, parece que eu encontro uma pessoa, aí a próxima demora pra caramba pra encontrar, já são três e trinta e oito aqui e velho, não tô conseguindo encontrar mais, mano, não tô, cara não tô, eu vou, sei lá, acho que eu vou nos lugares que eu tava antes, mano é essa que tipo é a parte difícil, sabe é realmente você encontrar tipo passageiro porque como é uma área que é movimentada tem muito Uber também trabalhando em volta sabe, aí fica mais difícil, galera eu acabei de encontrar outro passageiro aqui calma aí aceitei tá bom tá há cinco minutos mas é voltando, velho então calma aí eu vou ter que dar a volta aqui nossa, cara tô no caminho totalmente oposto do que a pessoa tá vou dar a volta aqui agora e mano, eu vou fazer o seguinte eu ainda não abasteci falei pra vocês que abasteci ainda não abasteci eu decidi que eu vou abastecer com o próximo passageiro no carro, tá? eu vou dar a volta aqui e eu vou perguntar se tipo, não tem um problema antes de deixar a pessoa lá no local que eu abastecer o carro rapidamente, tá? então calma aí nossa, velho não podia nem estar fazendo isso aqui calma aí nossa, vambora vambora pau na máquina pau na máquina eu errei eu errei o lugar que a pessoa tava mas eu já tô voltando, mano nossa, eu achei que era no meu lugar mas era no outro, velho eu errei já tô voltando aqui acho que é na outra entrada nossa, tô mais perdido que segue tiroteio, paciência agora, pra vez chegar aqui e eu acho que eu já encontrei também a pessoa então calma lá acho que tá ali o nome dela Gabriela Gabriela hey, Gabriela hello hi, eu sou o seu Uber driver hi, Bri sim não é uma Glo 107 eu sei eu só recebi esse carro essa manhã eu esqueci de upgrade na app mas eu sou o Uber driver para hoje mas não é a Glo 107 é a Glo 107 e é uma boa carinha você está? sim, eu sei o seu nome aqui Gabriela ok ok deixa eu Uber para você olha a sua cabeça ok 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 é muito baixa oh, é ok ok é uma boa carinha ok 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 é interessante é uma boa carinha, certo? é diferente Uber é é uma boa carinha um vídeo que eu pretendia ser um Uber por um dia em um carro como esse só que eu pudesse ver as pessoas Oh, então você não é um Uber driver? Sim, meio que só por um dia Ok, é legal Eu só queria ver as pessoas e eles vão ser surpresas com as caras e tudo isso É ótimo Então você vai para Publix Ok, eu vou te pedir um outro coisa Você pode ir para a gas station para colocar um pouco de gas Sim, ok Porque esse carro aqui tem muita gas para colocar em um carro Oh, ok E você quer me ir rápido para ver como o carro é? Oh, não, vamos lá Oh, sim Vamos lá Vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, isso está Ok, ok Wow, alright Ok I'll be there and I'll be right back Ok Got it Be right back Ok This is not a blue Honda Civic It's like that song Lamborghini Mercy Don't check you so thirsty But yeah, no Um, ok At a gas station Going to fill a Lamborghini Hi I'm back Sorry Alright Well, that was interesting Nice trip to the gas station Yeah There was like a line So I had like to wait You know But yeah And I have like to put Because it's only like I've only put the premium one Oh, ok Yeah, the high I mean, let's go Sorry for the delay But you don't mind, right? No, it's fine Only 600 in the world Only the 600 in the like coupe And 600 like convertible Ok Yeah, it's crazy So where'd you get this one? Where did I get this one? Yeah I bought it from Chicago Wow Yeah, it's called like Gold Coast Exotics And they had The only red one They had was this one Yeah And they shipped it to you? That's crazy Yeah, they shipped it to me Yeah Crazy Yeah, they shipped it to me But it's a really Really, you know Different car Because I drove it For like regular Aventadors Ok I think to like To um You know The track And I Drove it And record it To my channel But it's completely Different Like the car Is really different Yeah Yeah, no for real Like more like A special edition Oh yeah Yeah The premium Yeah That is Yeah Oh Oh, we're going Let's go Oh Oh I never get tired Of doing this Never Oh, I'm sure Right Yeah Let me show you The We're going to Do the Exhaust Oh That's Really loud That is Waking up The whole neighborhood The whole The whole place The whole place Oh my god So when I get back home At night It's crazy I don't want to wake up My neighbors But There's no way To do that You gotta do What you gotta do You gotta do Right There's no way To do that Yeah Okay Here we are Thank you so much Camila It's nice to meet you Thank you And then you have a nice day Yes Thank you so much Okay Watch your head Okay Let me open for you Oh no For real Because the car is really low So you Even me It doesn't even feel Even me I always like hit my head When I'm exiting Yeah You have a nice day Okay Bye Thank you Bye Nossa Ela deixou a porta Espera aí Ela deixou A porta Aberta Calma aí galera Deixa eu sair daqui Tem um monte de carro Ali atrás de mim Nossa Todo mundo parando aqui Pra olhar o carro Mano Conseguimos Mais uma reação Mais uma reação Galera Concluída Com sucesso E Agora Eu acho que Eu vou Eu vou Calma aí Nossa Quase batia a frente do carro Mas eu acho que eu vou Pra uma outra área agora Porque eu perdi muito tempo Mano Pra pegar essa reação aqui Então eu vou pra uma outra área Pra tentar Encontrar mais pessoas Pra Pra fazer a reação Mano E cara Ainda bem que a maioria Das pessoas Estão A maioria não Todas né Que entraram aqui Foram de boa Tipo em gravar e tal Foram super animadas E Nem toda vez é assim mano Porque Nos outros rubros Eu já encontrei Tipo pessoas Que É simplesmente Não queriam que eu gravasse A reação delas Entendeu E eu tive que respeitar Então É bem da hora Quando você encontra Pessoas que é de boa Você gravar Que tipo Não tem problema Complicação Sabe Então é Mais tranquilo Então galera É o seguinte Depois de 30 minutos Tentando aí Pegar mais algumas reações Eu decidi voltar pra casa Porque eu não consegui mano E tipo Eu não queria ficar Mais rodando por tantos lugares Por muito tempo né E o tempo não tá muito Aberto assim Vai começar a chover daqui a pouco Então não seria legal Gravar a reação Pra vocês E das pessoas Molhadas Entrando dentro do carro Então por isso que eu decidi Acabar esse vídeo Por aqui E eu vou pedir Que se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Aqui embaixo Foi um vídeo Que deu um pouco de trabalho Pra fazer aí Foi eu até achei melhor Do que os outros Ubers Porque tem alguns Ubers aí Que cara É quase o dia todo Eu tentando gravar Pra vocês aí Pra pegar as melhores reações Tem reações que não dão certo Que eu sempre tiro aí Porque mano Eu quero gravar pra vocês O que é da hora Tipo o que dá certo É pessoas legais Sabe Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado a todo mundo que assistiu Esse foi o Uber com Lamborghini Aventador SV Com certeza Vão ter mais Ubers Com Aventador Tá Se vocês gostarem Deixa no comentário aqui Se você gostou Que eu vou gravar mais vídeos aí Pra vocês De Uber Com Aventador E eu sei que vai ser da hora Então é isso Obrigado a todos que assistiram Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí